E aí Tuts! Tuts! Quero ver daqui em Fala Senhora mas é galera trazendo mais um vídeo para vocês aqui Eu sei que faz tempo que eu não passo vídeo né? Mas estamos aqui de novo e hoje eu vou mostrar para vocês a construção do meu aquário Sim, nessa quarentena aí, você que não faz nada, é melhor você, né, você fazer alguma coisa da vida. E eu resolvi fazer um aquário, galera. Então aqui eu vou começar mostrando pra vocês o começo. Então, galera, aqui começamos a fazer, tipo, colocar as madeiras na parede, os quadrados com o meu pai-chama. Enfiamos a parede e colocamos em cima dessa moretinha, ó. Daí ele vai sustentar bem. Daí nós vamos colocar umas tabuinhas de palete em cima, vai ficar da hora. E em seguida aqui eu já coloco as madeiras, ó, como você pode ver. Ficou meio torto, ó. Eu tô falando muito ó, né, mas normal. Daí, ó, tem umas madeiras que ficam mais torta e outras que ficam mais retas. Tentei deixar o máximo reto atrás, que vai ficar o aquário, e as madeiras mais torta eu deixei na frente. Que assim fica mais planinho. E depois eu ainda vou colocar uma espuma pra deixar mais reto. Ali está o aquário ali, como vocês viram. Dei uma leve mostrada, mas depois eu mostro ele mais detalhadamente. Se vocês tiverem ouvido um barulho de cachoeira ou água, assim, de fundo, é o aquário que tá ligado ali, tá? Ele já tá pronto. E ali eu coloco a lâmpada já, o suporte pra iluminação, e já coloco as gavetinhas também, como vocês podem ver. É, eu coloquei um suporte ali no meio, uma ripa ali no meio, pra dar mais sustentação. E ali eu coloquei também a espuminha. Aqui tá a gaveta que eu fiz. Eu não lembro se aí tava, acho que, aí, ó. Tava com fundo já, não tava com fundo. Ali é só pra guardar ração, essas coisas mesmo, sabe? Eu fiz duas. Uma pra guardar tranqueira, mais pesada, e a outra pra guardar. Foi foda, cara. Ai, ai, mano, que medo. E sim, né? Eu derrubei a pedraão ali. Fazer aqui. Foi complicado. E aí está o filtro que eu tentei fazer, mas no final não deu muito certo. Ele era, tipo, muito grande, cara. Muito bom. Pena que não funcionou. Coloquei tijolo aí, mas embaixo tem cerâmica. E aí, tinha um suporte pra colocar o carvão, que eu não tinha colocado ainda. E esse, essa, esse caminho aí, cara, não tinha dado muito certo. E aí está o meu outro filtro, que eu comprei já com aquário. Ele é muito bom, só que ele estava meio travado, cara. Eu tive que dar uma bela limpada aí pra ele funcionar. E aqui está a fita que eu coloquei no aquário. Ele veio sem essa fita. Eu tive que colocar a fita em cima e embaixo pra ficar bonitinho, né? Daí o isopor veio quebrado também, mas eu estou usando ele, porque assim. E aí está a lâmpada, ó. Eu engrantei ela lá numa lâmpada que tinha lá fora, na minha sacada. Peguei, coloquei ela ali. Tipo, vai ficar mais fácil pra ligar no interruptor. E tá funcionando mega bem, cara. Só que ela estava, uma estava dando mau contato. Mas eu arrumei ali e está de boa agora. Aquela madeirinha que vocês viram ali em cima, era pra fazer tipo uma partilheira ali pra colocar o filtro em cima. Porque ele era pesado, né? Não dava pra colocar em cima do aquário. Aqui eu mostrando o fundo da gaveta agora. Pra não cair as coisas pra trás, né? Porque, já sabem, deu merda ali. Aí está a espuma e a extensão pra ligar as coisas, né? Só precisava de três mesmo, porque vai ser o aquecedor, o trimostato e os dois filtros. Então, não precisava de muita coisa, não. Aí, ó. Tá ficando bonitinho, gente. Só falta dar uma limpada, pendurar as coisas e já era. Aqui eu já subi o aquário em cima e já dei uma ajeitada nele, ó. Peguei a areia de construção, dei uma muito bem lavada nela e coloquei. Daí eu já tinha uns aquários de beta que eu tirei as plantas deles, coloquei ali também. E também comprei umas plantas ali e peguei umas pedras, porque eu faço coleção de pedras. Coloquei ali também, ficou massa. Ali, ó. Estava dando mau contato, ó. Fui lá, dei uma mexida, ligou e pronto. Nunca mais desligo, ó. Tava funcionando direitinho, velho. Aqui você ficava mexendo, daí ficava dando mau contato. Deu uma iluminada muito boa, melhor que eu esperava. Eu coloquei essa madeira aí, galho de limoeiro, mano. Só que não funcionou muito bem, porque ele começou a pegar ict, porque... Tava fazendo... Tava mudando muito a água. Tava tipo, o pH tava muito alto, daí do nada eu colocava vinagre, abaixava, subia. E a temperatura... Daí que eu pegou ict, eu tive que tirar. Eu não ia ficar lavando, porque era muito letal. Coloquei uma sacola ali também, porque... Pra não ficar bagunçando substrato. Só que não adiantou muita coisa não, porque vazava muita água pra baixo ainda e... Daí ficou foda. Mas aí eu ia enchendo, ó. Daí já tava cheio. Olha só como ficou bonito, cara. Ficou muito bonito. Essa madeira aí deu um destaque, cara. Só que aqui eu ia tirar já. No futuro eu vou colocar umas tabuinhas, só pra deixar o pH mais ácido. Mas não funcionou nada não, porque a água da minha primeira é muito alcalino. Então, não ajudou muito. Ali tá o filtro funcionando bonitamente, como vocês estão vendo. Só que o que aconteceu? Ele ficou vazando por baixo. Na abertura ali que eu fiz, ó. Ficava vazando por baixo. Aí, como você pode ver, eu já tirei aquele caninho, porque era muito pouca água e ele tava esborrando por cima. Tive que tirar, fazer uma abertura maior, só que não funcionou. O outro funciona muito bonito. Olha só. Cascado, só que não tá muito barulho. Eu gosto, cara. Aí tava sem peixe, porque eu tava fazendo a ciclagem, cara. 30 dias. Comecei no dia 17 de abril e dia 17 de maio eu ia colocar peixe. Aí, ó. Aquele filtro ficou muito bonito, mano. Só que pena que não funcionou. Aí é o Jobson, cara. Coloquei o nome dele de Jobson. Ganhei de uma pessoa, né. Daí eu coloquei ele aí, ó. Ele era muito tímido, cara. Muito, muito tímido. Aí tinha um pão com ele. E não comeu. Aí tava o Jobson, ó. Por que Jobson, cara? Porque eu tava assistindo a série do Felipe Neto lá e o Jobson aquático, mano. E eu pensei, hum, belo nome. Coloquei ele aí, ó. Ele era muito tímido. Só que eu tive que tirar ele, porque ele fazia muita bagunça no substrato. Então eu peguei ele, devolvi pro rio, porque eu peguei ele no rio. E coloquei esses outros peixinhos aí, ó. Se não me engano, é Tetra ou Guppy. Mas é alguma coisa assim, selvagem. Eles são muito gente boa, assim, pá. Reproduzem muito. Já deu umas duas crias no meu aquário até hoje. Olha só. Esse plantinho, pá. Tudo tranquilo. Tive que tirar o galho, como vocês viram. Só tá as pedras, pá. E também tem... Três peixinhos grandes aí. Tem... Acho que é Cará, mano. Vou... Não lambari mais. É Cará, eu acho. Aí, ó. Aí eu coloquei a reprodução que eles estavam fazendo. Muito bonito, cara. Primeira vez que eu vi isso, ó. Como vocês viram, eu coloquei a tábua ali. Duas tabuinhas. Eu quero colocar mais. Mas é difícil, porque elas ficam flutuando. Eu tenho que colocar numa posição muito específica. Daí, ó. Como vocês podem ver, daqui a pouco vai sair um voando aí. Fica vendo. Repare bem na... Nesse risco da água. Quando ela dá uma mexida. O macho ali tava com ela. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Viu que saiu um... Um pentelinho ali voando. Aqui lá é o peixinho, mano. Deu cinco cria. Dessa fêmea. E daí tinha mais outra grávida. Deu mais cinco. Daí ele tá... Como vocês viram, o termostrato funcionando. Eu não tinha mostrado. Mas tá a luzinha dele ali, ó. Vermelho ligado. Muito massa, mano. Porque o macho fica em cima dela ali, ó. Só vendo. Ele vai dar a cria. Esse vídeo ficou muito longo. Por isso que eu tive que acelerar ele. Até que não foi demorado, mano. Foi rapidinho. Ali, ó. Tem uns pequenininhos ali na frente dela. Muito, muito massa, cara. Aí, ó. Esse aí é o meu grandão. Chamo ele de beixo. Porque é muito beiçudo, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. É produção, mano. É o ciclo sem fim. Não vou cantar não, né? Bior não. Ali está. Mano, essas madeirinhas... Não sei por que eu coloquei. Porque não está funcionando, velho. Tipo, o pH da minha torneira é muito alcalina. Meu tio também tem um aquário aqui. Que ele mora do lado de casa. Ele diz que a água dele também é mega alcalina. Mas eu coloquei só pra não ficar tão, tão alcalina, né? Sei lá. Vai que dá uma variada. Eu coloco o vinagre, mano. A água já desce imediatamente. Então não adianta muita coisa. E aí está, galera. Meu aquário. Bonitamente bonito. Quero colocar ainda uns... Uns outros peixinhos assim, comprado mesmo. Pra ficar bonito. Então está aí, galera. Se vocês quiserem mais vídeo aqui, meu aquário. Só o vídeo.